Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera, que o GC, galera, é esse fone aqui, top demais, galera, vão ser 1500 aqui de estoque, galera, esse fone vai sair hoje, galera, às 6h40 da tarde, galera, o criador falou que vai soltar o link lá no Discord dele, galera, o link tá aqui, eu vou deixar o link pra vocês aí no comentário fixado, beleza? Ou na descrição do vídeo, entendeu, galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, galerinha, vai ter que ir lá no Discord do criador, galera, que ele vai tá soltando um lá, beleza? Galera, qualquer novidade sobre esse item aí eu trago pra vocês, beleza? Galerinha, então é isso aí, quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!